Música Poder estar participando desse jogo, acho que é mais especial ainda. Acho que cada momento aqui na seleção tem que ser vivido dessa forma, pela grandeza dessa seleção, pela grandeza desse país, e a gente espera que nesse jogo humil os momentos que sejam lembrados sejam positivos. Olha, para mim, eu acho que a Copa das Confederações, sem dúvida, pela situação do jogo aqui dentro da seleção, acho que foi um momento muito lindo na minha vida, na minha carreira, e eu acho que esse foi o meu jogo humil aqui. Como torcedor? Como torcedor, eu acho que é a final, né, a final contra a Alemanha, o Ronaldo estava inspirado nesse dia, o Rivaldo também, eu acho que esse jogo aí foi o jogo, sem dúvida também, daqui na seleção, o jogo humil. Música